Por que você me abandonou no momento que eu mais precisei? Apaixonado pela Diana Eu amo muito essa mulher Nossa, como você é linda Diana, não é errado no cinema, não é errado Deixa, se permite Não! Será que a gente pode conversar com duas pessoas civilizadas? Como se você se comporta como selvagem? Você merece isso Eu não fui pra cama com meu irmão Arthur, não parei isso comigo Agora o meu tom Que me quebrou inteira Foi você quem me deu Todo amor que eu sentia, todo desejo, toda pele Que tinha sido pelo meu irmão Você me feriu Arthur Me atingiu, me derrubou Como ninguém, como nunca Isso quer dizer que eu tenho mais chance? Eu não pense em te amar com tanta intensidade Eu não posso acreditar Deus, que sorriso é esse? Você também tem sorriso lindo O que é isso? Uma cantada? Ah, danado Te amo Eu nem te amo, Arthur Desgraçado! 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 Eu queria que você soubesse que eu te amo muito Eu te amo muito, 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 muito Eu te amo muito, muito, muito